Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu vou montar almofadas com esses tecidos aqui que eu comprei em Novo Hamburgo, na Entre Malhas e eu planejo montar umas almofadinhas de 30x30 então eu acabei comprando uma altura de 30cm de cada tecido que dá pra fazer duas almofadas de cada tecido e eu vou falar um pouco também sobre os preços dos tecidos então 30cm desse tecido aqui custou... então 30cm desse tecido aqui custou R$13,60 desse aqui custou R$6,50 esse aqui custou R$8,85 e esse aqui foi mais caro e custou R$10,80 então de cada um deles eu vou fazer duas almofadas então pra cada almofada fica a metade do valor E aí E aí Se inscreva. 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 Então, depois de fazer a costura e prender três pontos de cada lado do zíper, eu vou inverter a almofada, deixar ela do lado contrário, porque eu vou costurar as laterais. E aí 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 Então, assim ficou o primeiro lado, então, assim ficou o primeiro lado. E aí 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 aqui, mas pra minha primeira tá ótimo. Então agora eu vou colocar o enchimento nela. Então, assim ficou a minha primeira almofada. Então, assim que ficaram as almofadas, eu só tô só com metade delas aqui porque me faltou fibra pra terminar de fazer o resto. No caso, isso aqui. Então, assim que eu comprar, mas eu vou encher o resto. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas almofadinhas e de como faz delas de um jeito simples. Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal pra ver mais vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau!